Música Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao momento Palavras Premiadas Nossos corações Nossos corações se enchem de amor e de alegria Pois chegou o momento Palavras Premiadas Momento de premiar talentos, de homenagear os poetas, poetisas e artistas em desenho e fotografia de nossos antigos Os trabalhos foram amplamente analisados e criteriosamente escolhidos Por uma comissão de profissionais capacitados e representantes de todas as entidades participantes Neste momento, traz em sua essência a homenagem aos filhos de tiros Pessoas que amam a literatura, que amam a poesia Gente que faz das palavras o desfilar, o desfiar de sonhos da imaginação Momento da educação no qual fazemos reverência a todos os educadores etivos Momentos de homenagearmos Dilma Helena Bianglo Bessa Filha de neto de tiros, pessoa apaixonada pela família Professora amada por todos, que descreve Família é o bem mais precioso que temos É a nossa base, nossa abscesso Família é a raiz que representa o amor que recebemos e a alegria que vivemos Tão belo e mágico este momento Pois teremos o prazer de assistir a apresentação da fanfarra Juliana de Oliveira Homenagem especial a todos os educadores tigres Para todo e qualquer momento, há de se ter um início Que não seja ausente de histórias de memórias Para compor a mesa de honra, convidamos a nossa homenageada neste momento Dilma Helena Bianglo Bessa Seu esposo, José Maria de Bessa E sua filha, Viviane Bianglo de Bessa E sua filha, Viviane Bianglo de Bessa Aplausos a nossa homenageada, público presente Os familiares Convidamos neste momento as autoridades presentes para compor a nossa mesa de honra à frente ao palco Convido o excelentíssimo prefeito municipal do Ivan Pereira Nunes E a primeira-dama, senhora Luciana Heloísa Martins Nunes Convido o excelentíssimo vice-prefeito, senhor José Maria Alvarez E sua esposa, senhora Sandra Nunes Silva Zica O excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, senhor Geraldo dos Santos O ilustríssimo superintendente regional de ensino de Patos de Minas, senhor Carlos José Coimbra Ilustríssima inspetora educacional da SRE de Patos de Minas, senhora Ilzamar Lúcia da Silva Convido a ilustríssima secretária municipal de educação de tiro, senhora Maria Nilza Mesquita Londe Oliveira Convidamos os demais vereadores que estiverem presentes Vereador Elias Dias Coelho Vereador Geraldo Roberto Martins Vereador José dos Reis da Silva Vereadora Mara Mônica de Lima Pessoa Silva Vereador Marcos Roberto de Lima Vereador Reginaldo Hernani Gomes Vereador Tiago José da Silva Vereador Vanduil Pimenta de Lima Convido a rainha da vigésima terceira festa do Tirense Ausente Senhorita Monique Nunes Moraes Vilela Coordenadora da vigésima terceira festa do Tirense Ausente Presidente da Corte de Tiros Senhora Maria José de Souza Bom Tempo Ilustríssimo sergento senhor Sérgio de Souza Bom Tempo Paroco da paróquia de Santo Antônio de Tiros Reverentíssimo Padre José Luiz Araújo Paiva O reverentíssimo pastor Arthur Rezende Tá na fanfarra Assessor especial do prefeito Ivan Lunes Senhor Gleidson de Oliveira Godinho Convido a secretária municipal de administração Renata Souza O secretário de cultura e esporte e lazer de tiros Senhor Genilson Vilela A secretária municipal de assistência social Edivania Bom Tempo de Lima Pessoa A secretária municipal de meio ambiente Jéssica Alferes A secretária municipal de saúde Mayara Miquesse O secretário municipal de obras Elias Roberto Convido o presidente do Rotary Clube Senhor Walter Martins Leite A presidente da Casa da Amizade de Tiros Senhora Vilma Maria de Lima Martins O presidente do Interacti Clube de Tiros A presidente da senhorita Gabriela Gabriela Mirelli Bernardes A presidente da APAI de Tiros Sinésio Ferreira Cassulo Representado pela diretora Cristiane Convido o presidente da APAI de Tiros Senhor Freud Montígio Santos Convido também para a cultura A presença dos equipes gestores das escolas de tiros Senhora Andréia Ferreira Dias Diretora da escola estadual Padre José Coelho E suas vice-diretoras Para vice-diretores Jader Lúcio do Amaral E senhora Vanice Marques da Silva E supervisoras pedagógicas Senhoras Denise de Oliveira Gontijo Senhora Edilene Aparecida Pereira Senhora Claudiane Socorro de Lima Pereira Convido a senhora Márcia Cristina Zacarias Oliveira Já está aqui Coordenadora pedagógica da educação municipal Convido a senhora Cíntia Bontempo Franco Diretora da escola municipal Sebastião Dias E as supervisoras pedagógicas Senhora Rosiane Rodrigues de Lima E senhora Cristiane Patrícia Amaral Lima Convido a senhora Jalma Rodrigues da Silva Diretora da escola municipal João Francisco Capetinga E as supervisoras pedagógicas Senhora Luciene dos Santos Barcelos E Natane Magalhães Bastos Convido a senhora Márcia Lúcia Mesquita Diretora da creche João Antônio de Almeida E supervisora pedagógica da creche Das escolas rurais Senhora Lidiane Michela Alves Amaral Convido a senhora Cristiane Lopes Araújo Diretora da escola de educação especial A Pai de Tilos Convido a senhora Eliana Aparecida De Nelo e Silva Diretora do colégio Educar E a supervisora pedagógica Viviane Maria Pereira Souza Destacamos a presença De todos os familiares De Dilma Helena De Anglo Bessa Nossa homenageada Também destacamos a presença De seus amigos Colegas de trabalho Enfim De toda a comunidade Tiretse Destacamos também a presença Dos vencedores do concurso De desenho Redação e fotografia Da 23ª festa do Tirense Aosente Alunos e professores Da escola municipal Sebastião Dias Aluno Samuel da Silva Melo E professora Maria Ernestina Cruz de Lima Eles já estão né Só vou nomeá-los Aluna Alícia Aparecida Ferreira Silva E professora Rosana Silvia Machado Lima Aluna Isabela Isabelle Gontijo Marques E professora Rosiane Rodrigues De Lima Alunos e professores Da escola municipal João Francisco Capetinga Aluna Maria Vitória Lima Pimenta E a professora Ângela Moreira Vessouza Silva Aluna Mariana Miranda Gonçalves E a professora Daniela Pires De Gorba Amaral Aluno Breno Arthur Bom Tempo E a professora Neide Helena Nunes De Azevedo Alunos e professores Das escolas Municipais Rurais Aluna Eloá Silva Rocha E a professora Maria Ornícia Fernandes Da Cunha Aluno Pietro Silva De Araújo E a professora Luciene Luciene Francisca De Paula E Silva Alunos e professores Da escola estadual Padre José Correio Aluna Michele Luisa Vaz Nunes E a professora Maria Tereza Pessoa Borda Aluna Lara Ferreira Dias E a professora Bruna Mirelli Da Silva Aluna Raíssa Vitória Gonçalves Araújo E a professora Maria Tereza Pessoa Borda Aluna Ana Vitória Barbosa E professores Equipe Interdisciplinar Alunos e professores Do colégio Educado Aluna Maria Luisa Tavares Rodrigues E a professora Carla Mirelli Da Silva Aluna Aluna Tamibes Gonçalves Lima Campos E a professora Daúria Do Socorro Pessoa Macedo Aluna E professora Da escola De educação Especial A pai De tiros Aluno Jefferson Júnior Dos Santos E os professores As professoras Laiane Aparecida Da Silva E Regiane Thais Borba Rezende Representantes Da comunidade Tivense Rosana Silvia Machado Lima E Paulo Newton Pessoa Mais uma vez Destacamos A presença Dos familiares Da homenageada Dilma Helena Bianglo Dessa E de todos Os vissetores Do concurso De redação E desenho E fotografia Da 23ª Festa Do Tirense Ausente A história Nos trouxe Aqui Muito bem Senhoras e senhores Convidamos Neste momento A secretária Municipal De Educação Senhora Maria Nilza Mesquita Londe Oliveira Representando Todos os profissionais Da educação Tirense Para fazer A abertura Oficial Do momento Palavras Premiadas Momento De reverência Aos educadores Tirense Queridas Crianças E jovens Estudantes Admirável Professora Tia Dilma Estimados Educadores E colegas De trabalho Senhores Pais E familiares Excelentíssimo Prefeito Ivan E autoridades Políticas Religiosas E militares Aqui presente Prezados Tirenses E visitantes Começo Usando Uma frase De Medeghese A educação É o único Caminho Para a independência Só a educação É capaz De elevar Uma pessoa A níveis De excelência Humana Me sinto Honrada Em representar Todos os Educadores Do nosso Município Para fazer A abertura Desse momento Tão especial Das palavras Premiadas A importância Da educação É indiscutível E todos nós Que trabalhamos Nela Nos sentimos Sensibilizados Pelas Comemorações De hoje Educar É um ato De compromisso É ato De amor É ato De formar E instruir O ser humano Não há como Fazer educação Sem se envolver E hoje Estamos aqui Para celebrar Celebrar Nosso ofício Homenagear Nossa admirável E amada Professora Dilma E premiar Os alunos Professoras E participantes Da comunidade No concurso De redação Desenho E fotografia Professora Dilma Que alegria Poder falar Em nome De todos Os educadores E de toda A rede municipal Da grande Profissional Que você é Seu talento E amor Em ensinar Especialmente Os pequeninos Sua forma Cativante E amorosa De abordar Suas crianças Seu domínio E seu conhecimento Fazem de você Tia Dilma Uma professora Por excelência Amada E admirada Essa homenagem É a coroação De toda uma vida Dedicada a ensinar A ser E viver Como professora Todos os dias Da sua trajetória Você foi E é brilhante Dilma Merece Toda admiração Afeto E reconhecimento Na sequência Vamos celebrar A vitória Dos participantes No concurso De redação Desenho E fotografia Parabenizamos Todos Os que apresentaram Suas obras E todas as Professoras Orientadoras Hoje Destacaremos As obras Que venceram Com a premiação Nessa 23ª festa Do Tirense Ausente Nesse momento De alegria Agradecemos A presença E participação De todos E que vocês Professora Dilma Profissionais Da educação Crianças Jovens Jovens E adultos Sejam felizes Em suas escolhas Em suas profissões E vidas Que continuem Sonhando E conquistando Cada vez mais Vitórias Declaro aberto O momento Palavras Premiadas Os aplausos São pra vocês Aplausos 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 O vidro E piranda As margens Aplausos Aplausos O como Herói Progrado Recapulante E o sol da liberdade vai aos cúditos, e de ouro o céu da pátria nesse instante. Seu melhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Vem que eu sei, ó liberdade, desafio nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, toda a casa do céu, Brasil, o sonho imbenso, o raio vívido, e a glória de esperança permanece. Seu teu formoso céu, o sonho límpido, a imagem do pozoeiro esplodece. Gigante, vela, a própria natureza, as belas, forte, pobre, do colosso, E o teu produtor espereza, a grandeza, a terra adorada. Entre outras lindas, do Brasil, ó pátria amada, Dos filhos deste sol, das mãos gentil, pátria amada, Brasil. Assim, ao lado de uma pessoa dedicada e dinâmica, que contribui, que contribuiu e ainda contribui Para o verdadeiro sentido da educação tibense, é que devemos caminhar, dar as mãos, homenagear, Brindar e criar um encontro emocionante numa tarde tão linda de quase primavera. E neste caminhar, convidamos a todos para dirigir os seus horários rumo à frente da Igreja Matriz, Na qual vamos acompanhar uma linda demonstração da fanfarra Juliana de Oliveira, Através dos alunos e professores da Escola Estadual Padre José Coelho e de alguns integrantes da comunidade. Momento em que a comunidade tibense e a comissão organizadora da 23ª Festa do Tibense Ausente Prestam suas homenagens a Dilma Helena Piangulo Bessa e a todos os profissionais da educação de tiros. Neste momento, teremos a apresentação da fanfarra Juliana de Oliveira. Neste momento, teremos a apresentação da fanfarra Juliana de Oliveira. Neste momento, teremos a apresentação da fanfarra Juliana de Oliveira. Neste momento, teremos a apresentação da fanfarra Juliana de Oliveira. Neste momento, teremos a apresentação da fanfarra Juliana de Oliveira. Neste momento, teremos a apresentação da fanfarra Juliana de Oliveira. Neste momento, teremos a apresentação da fanfarra Juliana de Oliveira. Neste momento, teremos a apresentação da fanfarra Juliana de Oliveira. Neste momento, teremos a apresentação da fanfarra Juliana de Oliveira. Neste momento, teremos a apresentação da fanfarra Juliana de Oliveira. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal